Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Que tal você conferir comigo 10 fórmulas que vão simplificar a sua vida no Excel? Isso mesmo, são 10 fórmulas para você aprender comigo, com exemplos práticos para vocês aplicarem no seu dia a dia. Vamos entender melhor? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Olha só, a primeira fórmula pessoal que a gente vai apresentar é a fórmula mais fácil que você precisa usar no seu dia a dia, é a soma. Só que eu vou ensinar para você de um modo muito simples. Olha só, eu quero calcular aqui a soma dessa linha. Se eu segurar o Alt igual, ele vai entender que ele tem que fazer a soma da linha. Olha que bacana, se eu clicar duas vezes vai preencher todo mundo. Viu que bacana, que simples? Olha agora a outra dica. Vou selecionar aqui embaixo, seguro o ctrl, vou selecionar aqui ao lado. Alt igual, fez a soma de todo mundo. Olha que bacana! Viu que simples? É a primeira fórmula, a fórmula da soma, utilizando o teclado pela tecla de atalho Alt igual. Agora vamos para a planilha 2. Na planilha 2, a média. Olha só, quando você vem aqui igual média, abre parênteses e seleciona, ele vai calcular a média. Bonitinho para você. Aí você clica e arrasta, calculou a média. E aqui, uma outra dica. Se eu selecionar aqui, utilizar na guia página inicial, o nosso assistente, onde o nosso assistente tem aqui as 5 principais funções, soma, média, contar números, máximo e mínimo, olha lá. Eu utilizar a média, ele vai ter que calcular a média de cada uma das colunas. Olha que bacana! Vou selecionar aqui também, ó. Ctrl N para deixar em negrito. Olha que bacana! Viu que fácil? Duas fórmulas, você já aprendeu comigo. Vamos para a terceira fórmula. Um outro exemplo prático, agora fugindo um pouco do que você está acostumado. Aqui eu preciso calcular o tempo. Vou colocar igual, saída menos a entrada. Isso aqui é uma situação de visitantes, onde a gente tem o tempo de visita, né? Que a pessoa ficou no prédio e saiu, ok? E aqui eu quero saber quantos visitantes nós temos. Então, se eu colocar aqui, ó, igual conte valores, ele vai contar quantos valores nós temos em um intervalo. Então, se eu pegar aqui, ó, dessa célula aqui, ó, no caso do B5, e puxar até o B13, ó, ok? Vou fechar. Ao dar o Enter, tem 5. Realmente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu lançar aqui, ó, Ana, já foi para 6. Aí eu preencio, né, ó, as informações da Ana, né, ó. Estou às 8h30 e saiu às 9h, ok, ó. Olha que bacana. Já calculou ali do ladinho, né, ó. Vamos formatar, ó. Então, conte valores é uma outra fórmula, uma outra função que a gente tem, que a gente utiliza para contar valores em um intervalo, tá bom? Aí o tempo médio, igual média. Abre parênteses, seleciona aqui o intervalo, ó. Vai calcular o tempo médio. A média que você aprendeu agora há pouco. Viu? Você aprendeu média, soma, conte valores. Três fórmulas que a gente mostrou para vocês aqui. Tem ainda mais sete para você ver comigo. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. E hoje estou apresentando 10 fórmulas que vão simplificar a vida de vocês no uso do Excel. Agora, você quer dominar o Excel? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodeexcelonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez em chamar o canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Por quê? Todo dia tem uma dica nova de Excel. E olha só, olha só. Se estiver visitando o site do curso, converse com a Juliana, com o Kevin e faz a perguntinha. Tem cupom hoje. Quem sabe tem um cupom oferta exclusiva para você que quer aprender Excel de verdade. Exemplo 4, olha só. Eu quero digitar o visitante e quero saber o tempo dele. Então, eu terei que utilizar uma função. Qual função? ProcV, igual ProcV. Vou procurar o Pedro, ponto e vírgula. Vou selecionar a tabela, ponto e vírgula, coluna. 1, 2, 3, 4, 5 colunas tem. Então, é a coluna 5 que é a coluna de tempo. Ponto e vírgula, correspondência exata. Vou fechar parênteses, ao dar o Enter. Professor, não está no tempo, é só vir aqui, olha. Muda para hora, né? Olha lá. 1,45. Está batendo? Está batendo a informação. Vamos colocar aqui, olha. Renata. Olha só, 2 horas e 53. Viu que bacana? Outra função muito importante, o ProcV. Vamos para a planilha 5. Na planilha 5. Você acha que eu não ia mostrar elas? Deixa um comentário aqui embaixo. Máximo e mínimo, tá? Primeiramente, a gente vai fazer o máximo, ó. Vou selecionar o intervalo daqui. Seguro o Ctrl, vou pegar o intervalo aqui de baixo. Ao invés de eu digitar a forma, a gente vem aqui na caixinha e escolhe Max. Veja que calculou. Deixa eu dar um Ctrl N para deixar todo mundo em negrito, ó. Prontinho. Planilha 6. Olha só. Seleciono o intervalo. Ok? Vou lá e utilizo o mínimo. Olha que bacana. Caramba, professor. É isso que eu quero que você aprenda. Você tem que aprender dicas. Não tem que ficar pensando, nossa, vou fazer isso, fazer aquilo, calcular daqui, calcular. Não. Vamos pensar na parte produtiva, na parte fácil para você conhecer. Se quer aprender com detalhes, conheça o curso de Excel Online no curso de Excel Online. Você vai ter todos esses detalhes com muito mais exemplos para você aprender o Excel de verdade. Olha a planilha 7. Na planilha 7, nós temos um outro exemplo agora. Olha só. Eu quero colocar uma unidade aqui. E eu quero saber o total. Para isso, eu uso o soma C. É uma soma de modo condicional. Então, quer dizer, quando eu digitar o total, tem que trazer aqui. Então, igual. Soma C. Abro parênteses. Vou pegar aqui a coluna do intervalo. Vai ser a coluna B. Tá bom? Ponto e vírgula. Quem quer meu critério? É o norte, que eu estou analisando. Ponto e vírgula. Eu vou pegar a coluna D. Ao fechar parênteses e dar Enter. Trouxe o total do norte. Se eu colocasse sul, total do sul. Se eu colocasse o leste, o total do leste. E se eu colocasse centro, o total do centro. Viu que bacana? Soma C é uma outra função também muito importante que você pode utilizar. Ela vai ser responsável por fazer somas de modo condicional. Vamos agora para o exemplo 8. No exemplo 8, vamos lá. Eu quero aqui montar uma tabelinha que me analise a produção. Se cumpriu a meta ou não. Então, olha lá. Igual C. O norte é maior do que a meta. Ponto e vírgula. Entre aspas, ok. Se não, o NOC. Entre aspas. Então, a função C vai verificar isso. Só que esse G4, que é a nossa meta aqui. Eu vou travar ela. Então, eu vou clicar lá de novo. Vou travar ela bonitinha. Vou dar um Enter. Calculou. Se eu clicar aqui duas vezes, vai passar para todo mundo. Então, aproveitando o uso da função C, eu vou vir aqui nesse 1500, aqui na caixa de nome. Vou escrever meta para você pegar uma outra dica e uma outra sacada. Olha lá. Então, igual C. Produção é maior do que a meta. Isso mesmo. Eu vou escrever a palavra meta. Porque eu dei um nome para essa célula. Ela se tornou uma referência para todo mundo. Ponto e vírgula. Abro aspas. Ok. Fecha o aspas. Ponto e vírgula. O nó que entre aspas. Ok. Dou o Enter. Prontinho. Agora eu consigo verificar quem realmente ficou acima da meta. Se a gente mudar a meta aqui, eu vou colocar 2000. Olha só. Acabou de conferir. Bacana, né? Função C é uma outra função também muito importante. Que pode simplificar muito a sua vida no uso do Excel. Vamos para a planilha 9. Na planilha 9, eu quero mostrar para vocês aqui, quando você tem esse tipo de situação. Vou pegar essa tabela. Eu vou fazer aqui, ó. Formatar como tabela. Tá bom? E imagine que você quer saber a soma por filtro. Quando você quer fazer uma soma baseada em um filtro, você usa a função subtotal. A função subtotal, eu vou selecionar aqui, ó. O intervalo. Opa, deixa eu pegar primeiramente aqui, ó. A função soma, que é a opção aqui, ó. A 9. Ponto e vírgula. E vou selecionar o intervalo. Ok? Vou fechar o parênteses, ao dar o Enter, ó. Tá todo mundo. Mas se eu vir aqui no período, eu vou mudar. Eu quero saber só fevereiro. Acabou de calcular fevereiro. Se eu selecionar esses valores aqui, pessoal, você vai verificar que aqui embaixo o valor bate. Ok, ó. Vou limpar. Vou de novo agora aqui, mas eu vou pegar o centro. Qual que foi o total do centro? Olha só. Fez o total do centro. Então, eu posso calcular uma tabela filtrada utilizando a função subtotal. Uma outra função bem bacana. E agora o exemplo final, né? Deixei aqui o exemplo final, ó. Também uma função bem simples. Imagine, pessoal. Total não. Aqui eu quero saber a quantidade de registros. Tá? Quantidade de registros. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aí eu vou colocar a unidade. É, vamos arrumar essa tabela que não fica muito bacana, não. Deixa eu excluir isso daqui, ó. Excluir aqui também. Vou colocar aqui, ó. A unidade e a quantidade de registro. Tá? Eu quero saber quanto, quantos registros, ok, ó. Nós tivemos em tal unidade. Então, por exemplo, se eu colocar aqui SP. Quantos SP tem aqui? Que foram lançados, ok? Então, eu uso CONT-C. Vou pegar o nosso intervalo. Posso pegar a coluna B, professor? Pode. Ponto e vírgula e clico no nosso critério que vai ser a célula que tem o valor que eu estou a procurar. Ao fechar parênteses, veja. Olha lá, ó. Conforme eu mudo, ó. Ele faz a pesquisa e traz o resultado que a gente precisa. Olha só que bacana. E aí você fala, pô, professor, e o total? Lembra do soma C que você fez? Pega aqui a coluna B, pega aqui, ó, o critério e pega aqui a coluna D, ó. Olha só. Agora, conforme eu mudo, ó. Ele automaticamente calcula e faz o lançamento pra gente. Olha que bacana. Bom, pessoal. Passei pra vocês 10 formas que vão simplificar a vida de vocês. Eu sugiro depois você dar uma pesquisada de modo individual em cada uma delas. Porque aqui a gente teve o objetivo de apresentá-las a vocês com esses exemplos práticos. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais delas. Mas falo pra vocês, treina um pouquinho cada uma dessas 10 no seu dia a dia. Pega, por exemplo, hoje, vou treinar a função soma. Ah, eu já sei soma, média, máximo e mínimo. Então, tira essas quatro. Escolha uma outra. Ah, vou fazer o subtotal, professor. Treina o subtotal. Dá uma pesquisada sobre o subtotal pra você entender com mais exemplos essa função. Aqui no canal tem uma relação de vídeos bem bacana sobre o uso dessas funções. Tudo bem? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima, sim. Mas lembre-se que aprender Excel de verdade. Clica no link fixado no primeiro comentário na descrição do vídeo. www.cursodeaxleline.com Fico por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo o seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. E olha, recomendo o seu curso. E aí